Então pessoal Vamos partir agora para o coelho Preencher aqui O centro da orelha Com rosa É a rosa Rosa pink O contor Vou deixar o centro em branco Porque eu quero que fique Um volume ali no meio Então eu vou deixar em branco Colocado a tinta Nas laterais ao esfumaço Ok pessoal? Então pessoal Com o branco Eu coloco no meio E integro a rosa Branco Integro a rosa Nas duas orelhas Nessa partezinha aqui Também Eu vou colocar o risco O risco desse trabalho aqui No blog Ok pessoal? O nariz também A gente começa aqui por baixo Deixa a parte de cima em branco Para a gente dar uma clareada com o branco Clareia com o branco Coloca a tinta E integra o rosa E integra o rosa Esfumaçando Ok? Então pessoal Vamos trabalhar o pelo do coelho Com o amarelo ouro Aqui nas partes mais escuras Eu vou colocar amarelo ouro Iniciando assim Essa parte aqui Que é o corpo Coloco também nas áreas de sombra Aqui no canto dos olhos No meio dos olhos Coloco a tinta E já vou esfumaçar Tá pessoal? Ok? Então pessoal O restante da pele do coelho Com o amarelo bebê Comecei com o amarelo ouro Agora Eu preencho o restante Com o amarelo bebê Eu integro aqui as cores Fazer assim toda A pele do Do coelho Ok pessoal? Então pessoal Cobri todo o coelho Com o amarelo bebê Tá vendo? As áreas mais escuras Amarelo ouro Tá? Isso aí é pra gente ter uma ideia Das áreas de sombra Agora com o preto E o pincel 422 Número 2 Da Condor Nós vamos escurecer Aqui a parte de cima Aqui ó Da boca De dentro da boca Só a parte de cima Tá pessoal? Porque a parte de baixo A gente vai fazer Vermelha Que vai ser a língua Tá? Deixa ali o dentinho Em branco Nós vamos fazer isso Com o preto E vamos esperar secar Pra poder trabalhar As outras áreas Já vou aproveitar E já vou fazer Também aqui o olhinho A parte escura Aqui do olho Mesmo pincel Trabalhando assim Com o preto Eu posso esperar secar E aí eu tenho Segurança pra trabalhar As outras áreas Sabendo que não vai Borrar Já faço a sobrancelha A outra sobrancelha Repetindo Esse preto Eu vou deixar secar Pra trabalhar o restante Fazer o restante Do trabalho Ok pessoal? Então pessoal Enquanto seca lá O preto Vamos trabalhar aqui A gravata Aqui do coelho Com laranja Tá? Vamos iniciar Com laranja Parte aqui de baixo Do rostinho dele Parte aqui de De trás aqui Do laço O miolo aqui do laço Vamos esfumaçar Mesma coisa do outro lado Parte de trás Dessa fita aqui Tudo que está em cima Faz sombra No que está embaixo Esse é o lema Né pessoal? Não podemos esquecer Coloco a tinta E esfumaça Ok? Amarelo de cardímetro Tá pessoal? Vamos esfumaçar E integrar aqui O laranja Tá vendo? Toda a área Ainda está branca Vamos colocar O amarelo de cardímetro E vamos integrar O laranja Ok? Então pessoal Tinta sépia Vamos Fazer assim A sombra Aqui entre os dedos Abaixo da bochecha Abaixo da bochecha Ok? Vamos trabalhar a luz Com o branco Tá pessoal? Coloca a tinta E esfumaça Ok? Trabalhando com vermelho E tomate Tá pessoal? Vamos Escurecer aqui Algumas áreas Aqui ó Na gravata Colocando a tinta E logo em seguida Nós vamos esfumaçar Tá pessoal? Vamos Ganhar um pouquinho Mais de sombra Em certas áreas Esfumaçando Ok? Então pessoal Ganhando um pouquinho Mais de sombra Com o marrom Tá? Tem que ter paciência Tá pessoal? Não adianta Querer passar Por cima Da Da sequência Certa não Pra que o trabalho Fique bem feito É preciso ter Bastante Paciência Ok? Então pessoal Vamos trabalhar As áreas de luz Aqui na orelha Já vou já Esticar a tinta Na esfumaçar Com o branco Tá pessoal? Toda a área Que eu quero Que a incidência De luz Seja maior Vou colocar o branco Coloco E a esfumaça Ok? Vamos ganhar Luminosidade Em algumas áreas Aqui na Na gravata Tô colocando a tinta Já vou esfumaçar Tá pessoal? Coloco a tinta E já Esfumaça Trabalhando Com o marrom Trabalhando A área de sombra Com o marrom Embaixo da cabecinha Aqui do coelho Por entre a garavata Vamos assim Ganhando a sombra Criando a sombra E escondendo o carbono O risco Do carbono Ok pessoal? Então pessoal Vamos fazer aqui Essas florzinhas Aqui com o filete Vermelho Vermelho Tomate Tá? Vamos fazer assim As florzinhas Para Alegrar aqui A gravata Do nosso coelho Ok? Então pessoal Amarelo Amarelo Ouro Nós vamos fazer aqui O miolo Da florzinha Tá? Amarelo Ouro Tá pessoal? Ok? Amarelo Ouro Aqui também Também Em cima Da língua No coelho Só a parte de cima Dois pontinhos E vermelho Tomate Para o restante Da língua dele Tá? Vermelho Tomate Eu integro O amarelo Eu integro Ok? Vamos preencher O dente dele Com o branco Pincel Filete Tá pessoal? Sempre que for assim Detalhes pequenininhos Filete Ok? Então pessoal Verde maçã A parte aqui De dentro Do olho Colocamos a tinta E deixamos Uma areazinha Em branco Aqui na frente Para botar O branco Nessa área aqui Nós colocamos O branco E integramos Ao verde maçã Ok? Com o pincel Filete Nós vamos trabalhar O branco Aqui do olho Nós vamos avivar O preto De novo Tá? Pelo menos A área dele Já está demarcada Agora já ficou Mais fácil Não é mesmo? Colocamos o branco Preenchamos 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 toda a área Aqui Do branco Do olho Ok pessoal? Então pessoal Vamos contornar Aqui com o vermelho Tomate Vamos obter Um pouquinho mais De profundidade Aqui No fundo Da orelha Colocamos a tinta E esfumaçamos E esfumaçamos Ok? Abaixo aqui Do nariz Do coelho Fazer uma sombra Aqui Colocamos a tinta E esfumaçamos Ok? Então pessoal Vamos contornar Com o marrom Contornar o olho Com o marrom Mas nós vamos Depois Que colocar a tinta Vamos escorrer O pincel em cima Tá? Pra desfocar um pouquinho Não deixar assim Essa tinta pesada Não Na sobrancelha Aqui Ok? Contornando O trabalho Com o marrom Coloco a tinta Daqui a pouco Esfumaça Todo o trabalho Tá? Vamos Esfumaçar Ok pessoal? Então pessoal Com o cinza Lunal Vamos Fazer uma sombra Aqui embaixo Em cima do dente Embaixo do Do lábio Aqui Do coelho Depois nós vamos Vamos voltar A retocar Com o branco Ok pessoal? Vamos fazer agora O brilho Aqui No No olho Do coelho Só uma Uma pintinha Tá gente? Ou duas Colocar o branco Aqui Nesta área Aqui E vou esfumaçar Então pessoal Está assim terminado O vídeo explicando A pintura em tecido Desde o começo Até o final Espero ajudar Com esse vídeo As pessoas Que não Não conhecem nada Assim de De pintura em tecido Por isso Eu me preocupei Em colocar Desde o Desde o começo Explicando As coisas básicas Até a próxima Tá pessoal? Tchau Tchau